Uh! Esse Big Brother já deu tudo que tinha que dar. Pra mim, chega. Tá falando da amiga dela, você viu? Pela primeira vez na vida, eu tô vendo Big Brother, mas é que agora eu me apeguei, porque eu fico vendo com a minha filha e a gente se diverte. O Brasil sabe. O Brasil sabe, o que importa. O Brasil sabe. Ai, Brasil! Ai, Brasil! Brasil! Que? Último mês? Não! Não! Não, não, não! O Brasil tá lascado! Nossa, eu não consegui. Caramba, gente do céu! Oi, Venturi, foi! Isso é o que faz a gente. São coisas que fizeram a gente chegar onde a gente chegou. Na vida, a gente tem que sempre se orgulhar. A gente tem que sempre se orgulhar. De onde a gente veio? De onde a gente nasceu? De onde a gente cresceu? De onde a gente cresceu? Só de você ter... Ô, senhor! Ô, ô! Eu tô falando assim! Tá me entendendo, baixão? E a mulher mais bandida do mundo. É bonita ou bandida? É bonita ou bandida? É bonita? É bonita! Thaís, quem você indica ao Paredão? Tiago, então, tipo, o critério que eu vou usar, sei lá, mas tipo assim, também às vezes é e às vezes não é Porque, tipo assim, pra mim, né, pra mim, tipo, não é às vezes Pois é, filme, tipo assim, ninguém sabe o que a gente passou e o que a gente sentiu, sabe? Mas eu sinto que, posso falar que eu sinto? Sim Eu sinto que a gente ainda vai assistir um filme e eu vou escolher o filme e eu vou falar, filme, vem lá, que o filme tá pronto E você vai estar fazendo uma pipoca Eu sinto isso Polka! Polka, olha pra mim! Vai, vai! Ó, acordei aqui com uma ideia pra salvar o Brasil A gente precisa eleger a Viih Tube Presidente, 2022 Ela vai conseguir um pacto nacional E vai salvar o mundo Viih Tube, 2022 Do paredão pra liderança, Caio! Ontem, né, que você entrou no quarto Você viu a falta da sua família? Eu chorei igual uma criança, porque aí eu saí falando assim Eu tenho muita vontade de ter uma família assim Nossa, cara... Vou até te adiantar, o dia que tiver o... A formação da final, você tá na minha final Mentira, Caio! Incontestabilmente Incontestabilmente Ai, Caio, eu tô muito feliz de ouvir Juro por Deus Nossa, Caio, eu gosto tanto de você Você não faz nem ideia João! Amãe, João! João, eu cheguei numa conclusão O seu nome, João, combina muito com você Confio Amada Ele falou assim Parabéns, João Nossa, ele é muito João mesmo Arthur Eu tô quieto, brigaram comigo porque eu tava quieto Vai ser um lugar pra você Tu podia dormir na minha cama Eu abri Eu falei, vem Arthur, vem Arthur Eu tô achando muito chateado Os vigorentes estão satiados Os vigorentes? Os vigorentes Sério? Porque eu te chamei O caminho tá livre Estou lá Tchau Eu tô aqui pra quebrar tudo Eu quero fazer fumaça Eu sou uma samambaia do caralho Eu sou uma samambaia do caralho Eu vou sarra em geral Eu sou uma samambaia sarradona Foca na respiração É sério Só aí A Camila já tá Camila, não é brincadeira Fica quieta Vamos lá Um, dois, três e vai Fiuk Tô tentando Vou conseguir Juliette e Pocah Fecha os olhos E Tenta focar mesmo Na respiração Tipo esvaziar o pulmão inteiro Vai aparecer vários pensamentos Na cabeça Várias coisas Só que foca só Na respiração Desculpa Pensamentos é poffa Pensambas Pensam Pensamento Ai meia